E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Days Gone. E nós estamos com uma missão aqui dentro de uma menina que ela se perdeu e entrou dentro dessa vila aqui, que é a Mário. Nós temos que entrar lá e procurar por ela, diz que ela foi vista nesta vila que está aqui na nossa frente. Então, a gente vai tentar ali, entrar e tentar localizar o que aconteceu com essa menina. É ali, né? Puta, está cheio de ninhos, cheio de tudo dentro, ó. Poxa, ia naquele lugar cabuloso ali, ó. A gente passou antes. Beleza. Onde se escondeu? Tem que ser por aqui. Eu iria precisar de água, talvez, perto do riacho. É a menina. Vou dar uma olhada. Vamos ver se é nossa moto primeiro, né? Combustível. Não sei se eu posso abastecer ela agora. Não. Não posso abastecer. Estou dentro da história, né? Tá, a menina está vindo buscar água aqui. Bom, ela veio aqui de cima, né? Não, vai pra cá. Estou vindo no minimapas pegadas ali. Não, vai pra cá. Quer ver, tem lagartixinha aqui? O que é isso com você? Não. Menina esperta. Fica fora da rua. Só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Ah, bom, cara. Tá, bom, cara. Eu vi uma menina, caralho. Se espalhem e procurem. Tem uma menina em algum lugar curado. Quando ela falou em menina, né? É, nunca é tão fácil como me parece. Aqui! Aqui, ele tá aqui! E vai se ae... Nossa mãe de tiro ligar contra o sniper ai eu estou dando em costas eu estou dando um troço acertei ele estou matando ninguém não deu experiência ai né não 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 eu Ah, acertei no último segundo, cara. Tem vários recursos aqui também, hein? Caramba, esses caras estão vindo tudo pra cá, tia. Ai, ai, ai. Fazer uma fila deles aqui. São muitos, né? Não é só um. Dá um tiro pra chamar. Colocar bem na linha. Vamos ver se eles vão alinhar aqui na porta. Eu preciso recarregar. Era só um? Não. Pra abastecer. Aqui, aqui! Seja livre! Eu vou na... Na goela, cara. Você vai adorar isso aqui! Tira em cima da mesa. Altinha. Ah, sério? Buscar a liberdade. Isso! Pare! Vamos te libertar! Caramba! Vamos voltar! Rebaixado! Rebaixado! Mas quanto esses caras tem aí, velho? Olha isso! Quantos sujeitinhos! tem 11 munições só, né? Agora! Putz! Já me descobri! Ah! 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 A munição tá acabando. Eu fui ensinado. Ah! Você tá no caminho? Você vê! Tô voltando! Aqui! Onde é que eu tenho aqui? Afinal de contas... Onde é que eu tenho aqui? Afinal de contas... Os caras... Esse aqui tá mais longo do que eu pensava! Aqui! Tomei um tiro! Recuando! Me protege! Recuando? Recuar! Vocês ouviram? Tenho que ir lá e arrebentar ficar no laço! Opa, vem! Meu Deus, o Livret! Ok! Achei um jeito de entrar na casa! Que casa? A casa está trancada! Como é que a letra sai? Onde isso, gente? Será que é isso aqui? É essa que eu estava? Vamos ver qual é a casa. Primeiro, a casa é demarcada para essa área amarela. Deve ser essa aqui mesmo. Ela usa a escada! Nada! Só preciso colocar aqui! Beleza, menina! Onde você escondeu? Essa menina vai me dar um tiro ainda! Eu não posso tirar essa agulhinha? Vamos mandar ela lá para o acampamento, né? Não precisa ter medo. Eu... Eu não vou te machucar. Você está sozinha? Tem mais alguém com você? Que horror, hein? Agora... Ok... Esse é o seu quarto? Que legal... Poxa! Essas coisas são suas? Não! Lisa... Beleza... Devia ter ficado em primeiro, mas... Lisa! Os homens armados... Eles ainda estão por aí? Não, não precisamos nos preocupar em eles. Você matou eles. Você matou eles. Você matou eles. É... Tá... Muitas pessoas doentes. Volto para minha moto com a Lisa. Onde é que está minha moto? Que eu nem sei onde é que eu estou. Calma aí. Mas que coisa séria. Eu não consigo botar o coquetel na mão, cara. Eu não vou usar o coquetel. Prontinho. Calma. Vamos pegar a Lisa e vambora daqui de uma vez. Mais recompensas. Mais recompensas. Você já... É! 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 Fala! É! 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 é o 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 vamos lá guria que aqui tá feio o troço muito bicho acertar dois com uma né é isso que dá a gente não pode ficar aqui calma guria não tem mais nem para fabricar esse troço aqui vamos indo já tá vindo olá urso e aí e aí Não, não, não. Ai, ai, ai Tem que voltar pra minha moto, né Nem sei o que eu tenho que fazer agora Não, 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 não Não, não, não Tá É sério que eu vou ter que matar esse urso, cara Pô louco, meu Tem uma escada, mas não tá adiantando eu subir em escada Acho que eu vou subir aquela escada Pelo menos o urso acho que não vem aqui Até nós eliminar ele, né Merda, tô zerado Recompensa Ok Será que eu só tenho que pegar minha moto? Eu tenho que matar esse urso agora Mas vamos tomar uma vida, né Não pode ser só subir na moto, né, agora Não, nem tem opção Vou ter que arrastar um lugar Esse urso no lugar onde eu consiga matar ele De alguma maneira, né Ah, vamos ver isso Lá tá o urso, né Eu vi que ele tava lá Agora não vi onde é que ele foi Acelhado aqui Eu acho que é o melhor lugar pra matar esse urso, hein Dei dor, não dani de nada, né Com dois tiros Vou ter cuidado Onde é que o urso foi, né, cara Tem uma sniper, né Ah, tá ali ele Calma aí Vamos utilizar essa sniper agora aqui em cima Pra dar tiro nesse urso até ele morrer, né Mas não vou largar minha besta aqui não, hein Vai ter que ser na pura sofrência, né Consegui fazer mais dois coquetel Pô, esse urso aí foi inesperado, hein No meio dessa missão Devia ter me preparado melhor pra isso Com certeza, né Mas daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Até eu matar esse urso Eu só não posso cair daqui, né, cara Ah, essa aí Essa aí me matou, cara Não, essa aí me matou Ela não Errei um coquetel Outro atirei em mim, né Agora só falta o doutor urso Subir a escada, né O urso tá quase, cara Tem 16 tiros de pistola Eu mato ele Ele tá naquela lagartixa lá e não larga Vai, 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 vai Ah, cadê a Lisa agora Tão só seis munição, né Seguindo matar um urso dantesco aqui Levar o couro embora Sorte que ele veio nesse galão aqui Ah, carne fresca Agora Cadê a Lisa Ah, ela tá aqui Vambora, vem até a moto Vem, gulia, de uma vez Ela se escondeu ali dentro Por isso que eu não vi onde ela tá Vamos, gulia Ah, tem rolandinho em tudo Aí, qual é o seu nome? Deacon, meu nome é Deacon Lisa Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai te conversar muito, né Meu pai é um caçador de pedras Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Agatha Geodos de Agatha? O quê? São pedras Mas quando você corta no meio São bem bonitas por dentro Ok Parece incrível A gente ia pra toda parte A cratera Belnep O fluxo de lava E a cratera Black 700 metros pra chegar até Todos os lugares É a base Você acha que ele também tá no acampamento? Ah, eu não sei, moça Vamos lá Ah, tem todo um túnel pra passar aqui ainda Caramba, tio Tem alguém no túnel O quê? Aqui, desce O que a gente vai fazer? Escuta aqui Os tiros que você ouviu eram Tem gente vindo Homens muito malvados Entendeu? Aparece aí Tô vendo Ah, só falando que tem um monte Claro, isso aqui era muito grande Aqui, aqui Procura um lugar pra se esconder Não sai até eu te chamar, ok? Vou mais pra frente um pouco Vou pegar essa tábua Primeiro fazer uma arma Vou pegar um pouco a bala Vou pegar isso aqui Vamos ver se a gente consegue matar Esses bandidos aqui São vários, né, cara? Tem gente vindo Pra onde foi o cara? O cara tava aqui agora, meu Beleza, seus filhos da puta Eles caíram, eles caíram Acaba com eles Ah, que ruim que essa luz deles, cara Pra você Volta, casete Joga E atrás Eu tenho seis milições só, cara Eu sei onde você tá Tá se mexendo Mata ele Não tenho nenhuma munição Pra tiraneiros, né? Não Nada Beleza Peraí, cara Eu acho que eu peguei uma Não, não peguei nada Agora eu te peguei Ae Aparece aí pra gente te ver Não vamos te matar Liza Menina Pode sair, tá seguro Pronto Ok, agora sim Vamos pegar essas coisas Deixa eu ver com que porreta Tá, tá com porreta bom Caramba, isso aqui ficou muito mais longo do que eu imaginava, né, cara? A gente gastou munição pra caramba Bandido pra caramba Tudo pra caramba, né, velho Vamos lá, a Liza já saiu Cadê ela? Liza Anda Pode subir Pô, meu Godia Sobe rápido Menina é lerda Você tá bem? Você vê Seja bem Uma emboscada dentro do túnel, né? Acho que quero ir pra casa Não, o acampamento Você vai ficar segura lá Você vai ficar Casa não tem Vambora Eu vou te fazer uma pergunta, Liza E preciso que você pense bastante Algum dos seus vizinhos Eles tinham alguma arma, sabe? Tipo pistolas, rifles, coisas do tipo Não Uns homens vieram e levaram tudo Homens? Eram parecidos com os homens do túnel Ou usavam uniformes Tipo, tipo o exército Tipo o exército Mas eles estavam bem sujos E tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos Milita do Condado de The Shoots, eu acho Não lembro Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro Ok O Tommy deve lembrar Tommy? Tommy Strickland Meu melhor amigo Mas ele foi embora Foi se esconder com o pai dele Se esconder ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear E colocou um monte de coisas lá Papas, comida Ah, barmas Sabia essas coisas Bom saber disso, hein? Que tem um bunker Ok, você sabe onde fica? Não Eles queriam que eu fosse com eles Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar Muito bem Estamos chegando no acampamento Então aqui com a menina Para dar o desfecho nessa história Beleza, é aqui Chegamos, então fica comigo Ok Eu não sabia que ia ser tão grande, tá gente? Por isso o vídeo ficou demorado O que temos aqui? Senhora Tug? Oh meu Deus Ela conhece a menina Ok, muito bem Trouxe ela até aqui Muitas pessoas doentes Não ficou bem completa essa missão A gente fez muito na corrida, né? Ela está segura agora, 20% Fizemos uma parte da história, então Aí, das lembranças Perseguimos o helicóptero do Nero E ainda salvamos essa menina E agora daqui a gente vai ver O que mais tem pra fazer Gostaram, gente? Esse aqui foi mais um videozinho de Days Gone Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau